Nós trabalhamos desde 2010 com a inclusão do aluno de deficiência aqui dentro da FUMEC. No caso do Daniel, ele é usuário da língua de sinais, então ele solicitou um intérprete de Libras e esse intérprete o acompanha em todas as aulas, todas as disciplinas, ele tem esse acompanhamento diário. No trabalho com os alunos cegos, eu realizo a leitura e a transcrição das provas. Nós também temos agora uma audioteca no Seraio. Nós fazemos a leitura dos livros e alguns materiais didáticos da faculdade e gravamos em áudio para a posterior pesquisa de alunos. Eu estou cursando o primeiro período do curso de ciência da computação aqui na FUMEC. Com relação aos professores, também é bem tranquilo. Eles dão todo o suporte necessário, o coordenador, o pessoal do Seraio, todo mundo. Os alunos também foram bem receptivos. Saber que existe um indivíduo que tem seus desejos, que tem suas metas a cumprir. Quando ele vem para a FUMEC e tem esse acolhimento, ele nos traz uma missão de vida. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti